Vem aí a Semana do Conhecimento UFMG 2019 Educação de qualidade para o desenvolvimento sustentável De 14 a 18 de outubro nos Campos Banculha e Montes Claros Estudantes, servidores técnico-administrativos e professores Podem apresentar trabalhos acadêmicos, técnicos e artísticos Inscrições até 13 de setembro Conheça as normas e a programação completa do evento pelo site UFMG.br barra Semana do Conhecimento Semana do Conhecimento 2019 Realização UFMG